Fala família, tudo bom? Seguinte, dia 7 de novembro, sábado, a partir das 9 horas da manhã estarei lá na Guimarães Motos com a Psyduck e o Capitão Barbosa para um café da manhã Primeiro encontro dos inscritos lá na Guimarães Motos E aí eu conto com sua presença, vamos lá, a partir das 9 horas da manhã desse próximo sábado, dia 7 de novembro Vou bater um papo com vocês, a gente vai encerrar um bolo, um café da manhã e a gente vai falar da viagem cruzando fronteiras Além disso, tem lançamento e tem promoção Vocês só vão saber indo pra lá e vocês vão poder, só quem for pra lá vai poder ter acesso à promoção e saber qual é o lançamento que estará lá na Guimarães Motos, tá certo? Mas, por favor pessoal, vai lá, vamos dar aquele abraço Mas pessoal, eu... de novo Então fica aqui meu convite a você, dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã Estarei lá na Guimarães Motos, pra tomar um café da manhã, bater um papo e a gente falar um pouco de viagem de moto O Capitão Barbosa vai estar lá, tá? Então, espero vocês lá Nosso primeiro encontro na Guimarães Motos, dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã Beijão e até lá, valeu! Tchau Tchau Tchau